Fala comigo, tropa! Vamos para as nossas dicas, palpites e análises para os jogos do dia 20 de julho de 2024. Nosso sabadão, diretamente de Buenos Aires. Bom, tropa, sábado amanhã, dia de Brasileirão. Dia de Brasileirão, a gente fica feliz, não tem jeito. Tô aqui na Argentina, tô com os hermanos, né? E falando em hermanos, brincadeira esse argentino júnior, hein? Pega o Tigre, time aí que vem do rebaixamento, time tomando gols a 15 jogos seguidos. O argentino júnior não perdia pro Tigres em casa desde 2011. Tigre, né? Enfim, faz parte. Mas, vambora pra amanhã. Se Deus quiser, hoje, sexta-feira vai ser um dia muito melhor pra gente. E, marcha! Vamos lá, 4 horas da tarde, a gente tem Flamengo contra Criciúma. E é o seguinte, aqui é poucas ideias, aqui é a vitória do Flamengo. Eu entendo que o Criciúma não é um time de bobeira, mas é um time inferior. O Flamengo não tá bem, né? Mas vai ter a volta aí dos Uruguaios, da Rascaeta, da De La Cruz. Um time que precisa vencer. E, se eu não me engano, o Cebolinha vai jogar também já, já vai voltar. O Cebolinha rende muito com o Tite. Esse jogo aqui que eu acredito que o Flamengo vença. O Flamengo, dois jogos em casa, empatou com o Cuiabá e perdeu pro Fortaleza. Dois jogos com o time que tá brigando pelo título em casa. Não pode perder, não pode deixar de ganhar. Empate aqui pro Flamengo é derrota. O Flamengo não pode, de forma nenhuma, não vencer esse jogo. Pega um Criciúma aqui dos últimos cinco jogos, só ganhou um. Eu acredito aqui muito na vitória do Flamengo. Quem quiser ir um pouco mais contido, o empate anula pagando em 20. Dá pra você completar o seu bilhete, de repente fazer uma duplinha aí. E você joga com o Flamengo e o empate. Mas, de coração, aqui eu não iria com o empate não, tá ligado? Aqui eu ia secar um na vitória, que tem tudo aí pro Flamengo ganhar. E ganhar bem, tá? O Flamengo tem tudo aí pra ganhar bem. Um mar de gol e meio aí, derrota de Flamengo pra vencer. Um mar de gol e meio, chega forte pra caramba. Vamos falar de Série B? Série B eu gosto de buscar gols. Igual a gente buscou ontem, golzinho do Santos, ó. Golzinho do Novo Horizontino, ó. Essa é a pegada. Não ficar atrelado à vitória, a empate, nada disso. Se a gente tentar buscar um golzinho, pra mim tem valido mais na Série B. A não ser que sejam um Santos em casa contra um time bem mais fraco, tá ligado? O que eu gosto aqui? 5 horas da tarde eu gosto de um gol do América contra o Amazonas. O América dentro de casa é um time muito forte. Tem tudo pra ganhar o jogo, inclusive. Mas Série B é muito complicado. O América em casa tá invicto. 8 jogos, 6 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota. 14 gols feitos em 8 jogos, muito boa média em casa. 4 gols sofridos. E fora de casa, o Amazonas em 7 jogos chegou em apenas 1, mas sofreu 8 gols. Sofreu mais de 1 gol por partida. Quem quiser, Cris, eu quero tentar buscar essa vitória do América. De repente o América embate a Nula, que tá pagando 1 em 35. Não é ruim, tá ligado? Mas pra mim um golzinho pagando 1 em 25 é marcha na duplinha. Já era se o América perder. Pra mim tanto faz, eu só quero que ele faça 1 gol. Da mesma forma também que 6 horas da noite eu gosto do jogo do Pai Sandu. E gosto de 1 gol do Pai Sandu. Contra a Ponte Preta. O Pai Sandu, que embora esteja invicto em casa, é um time que empata bastante. Se a gente pegar aqui, em 7 jogos ganhou 2 e empatou 5. E tu vê que mesmo ele estando invicto em casa, ele tá aqui entre os últimos mandantes. Porém, tem um detalhe interessante. O Pai Sandu, ele gosta de marcar gols em casa em 7 jogos. Fez 8 gols e pega a Ponte Preta aqui fora de casa em 8 jogos. Não ganhou nenhum, sofreu 11 gols e fez apenas 2. Tendência aqui do Pai Sandu ganhar, mas não confio muito no Pai Sandu porque ele empata bastante. Então nesse caso aqui eu buscaria um golzinho. Quem quiser de repente buscar o empate a Nula. Analisando aqui é um time invicto. Quanto time que não vence fora de casa, pode ser interessante. Mas aqui eu buscaria só um golzinho, pagando 1,30. Joguinho de duplinha. E já era. Vamos agora, tropa. Voltar para o Brasileirão. 6 e meia da noite. O jogo do líder glorioso. O Botafogo joga com o Internacional. O Internacional no maior momento. Ou mais que, se eu não me engano, vai ter a volta aí de alguns jogadores já. Mas é um Inter que não vem bem. É pegar aqui no Brasileirão. O Inter vem de pelo menos 5 jogos sem ganhar. Se pegar no geral, nos últimos 10 jogos, o Inter não venceu 8. Ou seja, realmente é uma fase muito ruim. Pega um Botafogo que vive um momento oposto. O Botafogo vende 4 vitórias seguidas. Acabou de ganhar um confronto direto contra o Palmeiras de dentro de casa. É um time que está muito motivado. É um time que quando joga no seu tapetinho, no seu sintético dentro de casa, é muito difícil bater o Botafogo. E tipo assim, o Botafogo ele não só ganha na sorte. O Botafogo ele joga muito bem dentro de casa. E para mim, é jogo para Botafogo, empate anula. Eu gosto dessa vitória do Botafogo. Inclusive, eu mandei no meu grupo. A odd estava 1,88. A odd já caiu para 1,75. Botafogo, empate anula. Um golzinho do Botafogo. Se estiver pagando pelo menos 1,25. Acho que deve estar pagando 1,20. Nessa faixa aí para completar o bilhete também é interessante. O Inter vem sofrendo gols aí nos últimos 7 jogos. 7 jogos sem vencer. Tendência aí para mim, do Botafogo ganhar. Eu gosto dessa vitória do Botafogo. E quem quiser ir mais tranquilinho, um empate anula ou um golzinho, pega bastante. Vamos agora, antes da gente terminar, vamos para a MLS. O campeonato norte-americano. Que tem uns jogos interessantes aqui para a gente. Vamos lá. Estados Unidos. Vamos começar com 8h30 da noite. O jogo do Orlando City contra o New York City. Jogo em Orlando, já estive lá. É um estádio pequenininho, mas bem legal. Porque o Orlando tem muito brasileiro, muito latino e acaba indo um estádio realmente pessoal que não é americano. Que não curte muito futebol. Mas é um estádio, como é que eu vou dizer? Tem torcida. Vamos dizer que é um estádio que tem torcida. É que a gente representa. Não tem jeito. Vamos embora. O Orlando City, qual a estatística legal dele? O Orlando City teve mais de gols e meio nos últimos 8 jogos e mais de 2 gols e meio nos últimos 8. É um time que vem com uma sequência muito legal de gols. Nos últimos 10, bateu em meio e em 9. E nos últimos 8. Time que vem marcando gols com frequência. Forte dentro de casa. Se a gente olhar aqui a classificação. O nosso querido Orlando City, em 24 jogos, fez 38 gols e sofreu 37. Uma média superior a 3, quase chegando a 4 gols de partida. Pega o New York City, que em 24 jogos fez 35 gols e sofreu 29. Também tem uma média bem legal de gols. Eu gosto aqui de 2 golzinhos. Suave, ó. Pá. Pá. 2. Sem inventar. Completa o bilhete. 2 golzinhos. Cris, eu gosto do 2,5. 2,5 também é legal. Porque o Orlando City está 2,5 nos últimos 8. Não é qualquer média, tá ligado? É uma média braba. Mas eu ficaria só no bilhetinho aqui. Suave, passar régua, fecha o caldo. Vamos embora. 8h30 da noite também. Eu tenho o jogo do Inter Miami contra o Chicago Fire. Eu gosto dessa vitória do Inter Miami. Inclusive, eu busquei essa vitória na última rodada. Mesmo sem Suárez, sem Messi. É um time muito forte, cara. É um time que ali, pô, o Beckham, querendo ou não, está trazendo alguns jogadores muito... Talvez não jogadores de grande nome. Mas jogadores ali, trabalhadores, né? Operários da bola. É um time que está se encaixando bem. Tem o Busquets, tem o Jordi Alba. Talvez, se eu não me engano, o Suárez joga esse jogo aqui. Eu posso estar errado, mas o Suárez já joga esse jogo aqui. Então, já eleva bastante o nível do Inter Miami. Acabou de meter... Foi 3x0 o jogo? Na verdade, foi 3x0 e eu parei de ver, né? Que já pagou antecipado. Foi 3x1 contra o Toronto. Então, o jogo, para mim, para o Miami vencer. Eu gosto. E eu gosto de gols. Vamos lá. 1,5. Está pagando em torno. Se for na Estela Bet, é 1,15. Dá para você completar o bilhete. Miami marcou gol nos últimos 10 e sofreu gol nos últimos 9. Ou seja, para os ousados, esse chega. Esse ambas marcam, chega, hein? Chega. E o Chicago Fire, ele teve ambas marcam em 7 dos últimos 10. Miami nos últimos 9. Até o jogo que o Miami estava ganhando de 3x0, tranquilo. Acabou levando um golzinho só para bater esse ambas marcam. Então, estatística legal de gols. Esse ambas marcam. 2,5 chega forte também. Natural o jogo do Miami. Miami, mas para mim, é isso. Quem quiser ficar tranquilo. Vamos lá. Vamos novamente recapitular aqui rapidinho. Quem quiser ficar tranquilo. 1,5 no bilhete para completar. E 1,5 empate anula. Vai estar pagando em torno de 1,30. Dá para você fazer uma duplinha legal. E você joga a favor também do empate. Se empatar, apenas anula. Tu não perde. Para quem é mais ousado. Quer pegar uma oddzinha mais alta. De repente, uma entrada simples. Ou para fazer um bilhete mais... Tá ligado? Um bilhete mais corpudinho. Vitória do Miami, eu gosto. E ambas marcam. 2,5 também chega. Para quem quiser. Não curte muito ambas. 2,5 também chega. Para a gente fechar o nosso dia. Vamos voltar para o Brasileirão. 9 horas da noite. Palmeiras contra Cruzeiro. Palmeiras que acabou de perder ali o duelo pela liderança. Então, vem mordido. O Estevão se machucou. Cara, eu não sei se o Estevão vai jogar. Porque ele foi avaliado. Aí confirmaram a contusão. Pô, tem chance de não jogar. O Estevão faz muita falta para o Palmeiras. E do outro lado tem um Cruzeiro que está jogando muita bola. O Cruzeiro está jogando muita bola. Ó, Cruzeiro marcou gol no primeiro tempo em 8 dos últimos 10 jogos. É um time que não começa na defesa, né? Já começa para frente. Eu considero errada essa cotação aqui. 1,57 Palmeiras. Porra, tudo bem. É um time mais forte. Luta pela liderança e tal. Mas, porra, 1,57 não me pega. Não me pega esse Palmeiras aqui. Vou te falar o que me pega. Eu gosto demais de um goleiro e meio. Por mais que não tenha batido um jogo contra o Botafogo. Quem assistiu ao jogo viu que dois gols era o mínimo que poderia ter saído. Muita chance perdida. Tanto de um lado quanto do outro. Jogo bem aberto. O goleiro do Botafogo pegou muito. Porra. Jogaço. E eu acredito que aqui também a gente vai ter um bom jogo. O Palmeiras tentando se levantar em casa, né? Depois dessa derrota aqui. Não, não, não. É uma porradinha ali no emocional. E do outro lado tem o Cruzeiro querendo manter esse bom momento. É um time que vem marcando gols aí praticamente todo jogo. Acredito que dois gols a gente veja. Se eu fosse falar uma entrada... Pra um lado aqui, voltado pra resultado, no bilhete, tá? O cara sabe qual é o handicap que a gente consegue aqui? O handicap mais dois pro Cruzeiro. Handicap asiático mais dois. Tá pagando 1,25. Dá pra montar na sua duplinha? E é o quê? No mais dois asiático, tu só perde se o Cruzeiro tomar três gols de diferença. Tá ligado? Se for dois gols de diferença, tipo 2x0 o Palmeiras, 3x1, apenas anula. E, pô, do jeito que o Cruzeiro tá jogando, eu acredito que caso perca, venda cara essa derrota. Não vejo o Cruzeiro tomando um 3x0, um 4x1. Acredito que é jogo, tipo, pra 2x1, 3x2. Eu acho que nessa pegada aí, no máximo, um 3x1, 2x0. Não vejo o Cruzeiro, do jeito que tá jogando, tomar três do Palmeiras, principalmente se o Estevão não jogar. Então, no bilhetinho, esse Handicap exército com mais dois, chega forte. O mais um e meio, chega forte. E, quem quiser até pegar uma odd maior, o mais um e meio, o Handicap mais um e meio pro Cruzeiro, tu só perde se o Palmeiras ganhar por dois gols de diferença. Só que aí eu já acho o mais possível, né? Se o Palmeiras tiver bem, conseguir fazer um gol, o Cruzeiro saindo pro jogo, o Palmeiras pode fazer o segundo. Ó, pegar esses últimos jogos do Palmeiras em casa. Deixa eu ver aqui a frequência que o Palmeiras tem ganho. Ó, 3x1, 2x0, 2x0, 3x1, 2x1, 2x0. Só um jogo dos últimos três, seis, dos últimos seis jogos do Palmeiras em casa, só um jogo ele não ganhou por dois gols de diferença. Então, esse e meio pra mim já não vale. Mas esse dois é interessante, porque nenhum Palmeiras ganhou por três gols. Fechou? Mas o e-mail chega forte, hein? O e-mail chega forte demais. Então é isso, tropa. Fechamos os nossos jogos. Seja aí um sabadão muito bom pra gente, tá? Se Deus quiser. Hoje, sexta-feira, a gente vai começar aí a abrir os caminhos do final de semana. Lembrando que estamos cada vez mais perto de voltar às grandes ligas europeias. Todo mundo tá com saudade de pegar uma Premier League aí no domingo de manhã. Pegar um campeonato espanhol, Real Madrid, Barcelona, um italianinho. Eu sei que você gosta do Italiano. Pegar aqueles gols, sabadão, Bundesliga, pá, Bahia de Munique, toma mais de um, dois gols e meio, Borussia. Eu sei que tá com saudade. Mas já vai chegar. Já? Nos vemos amanhã. Tamo junto com muita fé pra cima. Bom, tropa, pra mais uma duplinha pra gente. Primeiro jogo vitória do Flamengo sobre o Criciúma. E pra fechar um golzinho do Botafogo em cima do Internacional. Essa nossa duplinha deu total de 1,8-3 de odds. Sempre bom pra dobrar o nosso investimento. Ou próximo disso. E tamo junto com muita fé pra cima.